A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria muito barulhenta, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e também de acordo com o nível N de intensidade do som medido em decibéis a que o operário é exposto. Então vejam só, o nível de intensidade do som é uma coisa. E a intensidade do som é outra coisa. Então ele está dizendo que o nível N de intensidade do som, que é esse símbolo aqui, é calculado por essa fórmula aqui. Vou reescrever essa fórmula aqui do lado para a nossa resolução. Vejam que ao escrever essa fórmula, eu não coloquei esse 10 aqui. Por que, pessoal? Porque esse 10 é a base do logaritmo. E a gente sabe que quando a base é invisível, ela é 10. Então aqui o enunciado não precisava ter escrito esse 10. Colocou aqui mais para confundir. Então a gente tem o log na base 10 de quem? Aqui é do i elevado a 10. Esse aqui é o logaritmando. Menos o log de outra coisa. Essa outra coisa é o i zero elevado ao expoente 10. Mas na mesma base. Dá para a gente transformar esse menos aqui. Quando eu tenho log menos log, eu posso transformar esse menos em uma divisão. Log desse dividido por esse. Mas eu não vou transformar. Deixa assim. Quem transformou não está errado, galera. Não está errado. Eu só não vou fazer desse jeito. Então a gente já sabe que esse n é o nível da intensidade do som. E esses outros valores aqui, ele vai dizer que o i é a intensidade do som. Vejam só que tem diferença. O n não é a intensidade do som. O n é o nível de intensidade. O i aqui, esse sim, é a intensidade do som. E o i zero, que também está elevado à potência 10, ele diz, o i zero é esse valor aqui. O i zero é uma constante. Para qualquer valor de nível ou de intensidade do som, o i zero é sempre o mesmo. É igual a 10 elevado a menos 12. Então a gente vai substituir aqui daqui a pouco. Deixa, vamos continuar lendo. Daí ele diz que quando o som é considerado baixo, daí o que é o som ser baixo? É quando o nível, o n, é 48 decibéis ou menos. Daí nós devemos utilizar a preventiva 1, a medida preventiva 1. Agora, no caso do som moderado, o que é o som moderado? É quando o nível está nesse intervalo, daí é medida 2. Quando o som é moderado alto, daí é quando está nesse intervalo de nível, a medida preventiva é 3. E se o n estiver no intervalo esse aqui, o som é considerado alto e deve ser a medida 4. E muito alto é acima de 115 decibéis, daí é medida 5. Beleza, né? É um parágrafo aqui que poderia ser resumido numa tabela. Uma tabela seria muito mais legal. Mas tudo bem, a questão colocou em forma de texto, a gente tem que entender também. Então, olha aqui, ó. Existe uma nova máquina que emite um som com essa intensidade. Ó, isso aqui, ó, é o i, é intensidade. E ela foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que ela produz. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. E o funcionário que operará a nova máquina deverá adotar qual medida preventiva. Então, para nós sabermos qual medida preventiva, nós devemos saber qual nível de intensidade do som que essa intensidade do som gera. Então, devemos aplicar a fórmula pura e simplesmente para esse i. Então, vamos lá, ó. Vai ficar n é igual a log de quem? Do i. O i é 8 vezes 10 a menos 8. 8 vezes 10 a menos 8. E isso aqui é o i. E esse i que tem que ser elevado ao expoente 10. Não é só, aqui, ó. Não pode colocar sem os parênteses, porque senão o 10 vai ser só do 10 elevado a menos 8. É de todo mundo. A base eu não preciso escrever. Deixa o menos aqui. Agora, o i zero, eu já vou colocar o valor dele, ó. 10 elevado a menos 12. E esse i zero que está elevado a 10. Então, eu vou botar aqui, ó. 10. Agora, galera, tem várias maneiras da gente resolver aqui, ó. Desde que a gente aplique as regras corretamente, a gente pode seguir caminhos diferentes que nós chegaremos no mesmo valor de n. Então, eu sugiro até vocês tentarem fazer passos diferentes do que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, ó. Eu posso aplicar essa propriedade que joga para cá o 10. Posso aplicar essa propriedade que joga para cá o 10. Eu posso aplicar a propriedade que esse menos vira divisão. Eu posso transformar a propriedade que, ó, que esse vezes vira mais. Tem várias maneiras. Eu acho que a maneira mais rápida é realmente transformar esse menos. Quando eu tenho log menos log, eu posso transformar em uma divisão. Então, vamos fazer isso, ó. Quando eu tenho uma divisão, eu vou ter log de uma divisão, ó. Então, vai ser um parentão grandão aqui. Aqui, eu vou colocar esse cara. E aqui, eu vou colocar esse cara. Vejam que é log menos log vira log da divisão. Dois logs viram um log só. Então, aqui, eu vou colocar esse cara. Mas eu já vou jogar essa potência 10 aqui para dentro. Porque eu tenho uma multiplicação aqui. Propriedade de potenciação, né? Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso jogar o expoente para cada um dos fatores dessa multiplicação. Mas chama a atenção de vocês que essa propriedade só vale se for uma multiplicação ou uma divisão. Se fosse uma soma desse jeito aqui, ó. 8 mais 10 elevado a menos 8. E isso aqui estaria elevado a potência 10. Daí, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso, galera. Está errado. E quem fizer isso está cometendo um pecado. Vai errar a questão porque isso aqui é cobrado muito em prova. Tem que saber que tem que efetuar aqui produtos notáveis. Não é só jogar o expoente para dentro. Mas quando é uma multiplicação, sim. Daí, pode jogar. Então, vai ficar 8 elevado a 10. 8 elevado a 10. Vezes 10 elevado a menos 8 elevado a 10. Então, quando eu tenho potência de potência, outra propriedade de potenciação aqui, né? Muito importante. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico. Então, vai ficar a base 10. E eu multiplico menos 8 vezes 10 dá menos 80. Então, isso aqui é o resultado desse cara. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma base só. Não tem a multiplicação, beleza? Mas tem potência de potência. Então, eu tenho que multiplicar. Vai ficar 10 elevado a menos 120. E isso aqui eu coloco aqui embaixo, ó. Então, é 10 elevado a menos 120. Então, agora eu tenho aqui uma fração que eu tenho que efetuar essas continhas aqui, ó. Vamos deixar aqui do ladinho. Então, eu tenho uma 8 elevado a 10. Mas eu vou deixar ele do mesmo jeito. Não, não vou deixar ele do mesmo jeito, não. Olha só. O que eu vou mudar aqui? Uma coisa que a gente tem que se ligar é que, como o enunciado nos deu, ó. Que o log de 2 vale 0,3. A base aqui não precisa aparecer, né? O log de 2 na base 10 vale 0,3. Então, é importante que eu encontre aqui dentro desse log o máximo de número 2 que eu tenho. Porque daí eu vou encaixar a informação dada. Então, esse 8 eu sei que é 2 elevado ao cubo. Então, eu tenho 2 ao cubo elevado a 10. É assim, ó. É 2 ao cubo. E esse 2 ao cubo está elevado a 10, né? Porque o 10 é do 8. Então, eu tenho potência de potência. Eu posso multiplicar, ó. Então, 8 a 10 é a mesma coisa que 2 a 30. 3 vezes 10 dá 30. E agora aqui, esse carinha, ó. 10 elevado a menos 80, eu vou dividir pelo 10 elevado a menos 120. Porque daí eu tenho divisão de potências de mesma base. Mas daí alguém pergunta assim, tá, professor, mas não tem que dividir aqui também? Não, galera. Olha aqui, ó. Lembra dessa conformação aqui? Eu já falei várias vezes em questões passadas. Quando eu tenho um número vezes outro dividido por um terceiro, eu tenho que enxergar que esse número pode se metamorfosear da seguinte forma, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Que é a mesma coisa que isso aqui. Lembra, ó. O denominador, ele pode sambar quando tem uma multiplicação. Ele pode ser jogado só para esse cara, que nem eu fiz aqui. Pode ser jogado só para esse cara, que nem eu fiz aqui. Ou ficar embaixo dos dois. Então, eu uso a maneira que for mais fácil para aquela situação. Nessa situação, a maneira mais fácil é eu enxergar desse jeito aqui, ó. Então, eu mantive o 8 elevado a 10 aqui, vezes o resultado dessa divisão. Conserva a base, que é 10, e diminui os expoentes, porque eu tenho uma divisão, ó. Então, eu faço menos 80 menos o menos 120. Vai ficar, então, ó, menos 80 mais 120, né? Porque vai ficar menos com menos. O menos da regra da divisão com o menos do expoente. Então, menos 80 mais 120 dá 40. Então, eu vou botar 40 aqui assim e fechei. Esses caras eu posso apagar, porque aqui eu tenho que enxergar isso. Agora, eu vou, para finalizar a questão, ó. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso transformar em uma soma. Que nem eu fiz aqui, ó. Essa subtração aqui, eu transformei nessa divisão aqui. Agora, essa multiplicação, eu vou transformar em uma soma. Vai ser, então, ó. Quando eu tenho um log com uma multiplicação, eu transformo em dois logs com uma soma no meio. Daí, vai ficar log desse cara, 2 elevado a 30, mais, deixa eu botar a flechinha aqui, ó. Esse vezes, virou esse mais aqui, ó. Mais o log do segundo carinha, que é 10 elevado a 40. Agora sim, ó, eu aplico a propriedade que diz que o expoente do logaritmando pode ser jogado lá para o início, ó. Então, eu tenho que o n vale 30 vezes o log de 2. Mais a mesma coisa aqui, ó. Jogo 40 lá para o início, vai ficar 40 vezes o log de quem sobrou, o log de 10. Daí, eu sei que o log de 2 é 0,3. Então, o n é 30 vezes o 0,3, mais 40 vezes o log de 10. Galera, é log de 10 na base 10. Olha a base 10 escondida aqui. Quando o logaritmando é igual à base, isso aqui vale 1. Então, é 40 vezes 1 é 40. E aqui matou, olha só. 30 vezes 0,3. Como é que eu faço de cabeça? Eu faço assim, ó. Eu corto a vírgula com o zero e faço 3 vezes 3. Opa, não entendi. O que é isso? É o seguinte, galera. Lembra, ó. Essa vírgula aqui, como tem apenas uma casa depois da vírgula, essa vírgula representa um sobre 10. É como se fosse, aqui, ó. Esse número é como se fosse 3 sobre 10. Então, esse sobre 10 está representado aqui pela vírgula. Enquanto 30 é 3 vezes 10. Então, esse vezes 10 está representado aqui por esse zero. E eu sei que esse vezes 10 corta com esse sobre 10. Só que, ao invés de escrever tudo isso, eu faço o quê, ó. Eu corto a vírgula com o zero aqui. Daí, sobrou 3 e sobrou 0,3. 0,3 é 3. Então, 3 vezes 3 é 9. Mesma coisa que sobrou aqui, ó. Então, assim, ó. Esse cara, 3 vezes 3 é 9. 9 mais 40 é 49. Então, o nível dessa máquina nova é 49 dB. Deixa eu botar aqui a unidade. E agora eu vejo, ó. 49 está entre 48 e 55. Então, quando o N está no intervalo tal, deve ser utilizada a medida 2. É isso que a questão quer. Gabarito letra. Bravo! Vá. 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 Obrigado.